Bom, bom dia galera, bom dia pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, vamos lá né, mais um vídeozinho aqui. Viu aqui um FD, eu fico sem debate de domingo, com um anime que é metade da metade que não é metade, na verdade é só uma espécie de lançado junto, eu suponho que tenha um diálogo entre eles, mas não dá pra ser explícito, e é o Kura Yukaba, e antes eu lancei o Kura Meku Kagari. Kura Yukaba, vou levar na tela pra vocês já ir mostrando que anime é esse, né, é um anime bem recente, lançado mês passado, não abriu, mês retrasado, tá, é como um anime original, tá, ele é de detetive, mistério, tem uma hora e pouquinho só, uma hora e três minutos, uma hora praticamente, tem a ending né, então uma hora de duração, ele é original, então não sabemos quem é o diretor dele, é, vamos lá, vamos pegar o diretor pra dar uma ideia dos projetos que ele trabalhou, bem, esses dois últimos que ele fez, né, ele dirigiu ambos, também hoje dirigiu esse aqui que é o mais ranqueado, talvez, não, não ranqueado, nem tem rank ainda, que é o Shi Totabi Tsuru Otoko, a Shi No Mokou, é, animes bem, 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 digamos, esquecidos, talvez, por assim dizer, se não irrelevantes. É um diretor de animes irrelevantes? Sim, desde 2010 ele dirige animes irrelevantes, TV's, ONAs, OVA's, Music, alguns TV's, aqui eu acho que é o mais longuinho dele, talvez, né, ou não, deve ser um especial de TV, vamos ver, só pra saber, já que é um dos que é mais TV mesmo, é, tem seis episódios só de TV mesmo, original, tem 31 segundos por episódio, então, novamente, é um anime relevante, aí tem até um movie aqui, o Joseito, de todo modo, esses dois animes que lançaram em abril desse ano, são os mais relevantes dele, ele é jovem, né, um cara de, sei lá, 20 e poucos anos, no máximo 20 anos, o cara tá de adolescente, né, o cara mal saiu dos 18 anos de idade, e esse cara é o diretor desses dois animes que são de CG, mas são muito bem animados, tá, a produção dos animes são boas, do Kurayabaka, Kurayukaba, Kurayukaba e do Kuramero Kagari, não são ruins, eu gosto muito, mas muito, mas muito, muito mais do Kurayukaba, sendo bem sincero, o Kurayukaba é um anime de verdade, tá, ele, ele tem uma estrutura muito, mas muito superior em todos os sentidos ao outro aqui que eu fiz review da semana passada, mas sim, ele deixa no chinelo o outro, assim, de longe, tá ligado? Qual a vibe desse anime aqui, pra contar um pouco da história dele? Então temos aqui o Sou Taro, que é um detetive, que teve ali o passado conturbado, a mãe e o pai dele desapareceram, o pai dele parece que desapareceu num mundo da fantasia, barra mundo, é... Não é fantasia, é mundo de entidades espirituais diversas, que não sabemos direito quem elas são, porque fiquem abertos. Esse anime, ele precisa, obrigatoriamente, um disclaimer, ele precisa, obrigatoriamente, de uma segunda temporada, de um outro filme, de uma continuação, ele precisa, ele exige isso, porque ele deixa o desfecho muito no fantástico, muito no mundo mágico, no mundo, digamos, submundo, mundo outro, mundo misterioso, mundo yokai, mundo alguma coisa, tá ligado? E qual a vibe desse anime? A vibe é desaparecimento, tá? A vibe é desaparecimento de pessoas, pessoas que somem. Várias pessoas na sociedade onde ele mora, que é uma cidade... grande, assim, até, nem sei o nome da cidade, mas é uma cidade mais, digamos, central, né? Cidade que não é a mesma do outro anime, eu pensei que fosse a mesma, não é, tá? Ele tem um flerte ali com a lógica, mas não dá pra saber se é o mesmo local dos dois animes. Qual é a lógica? A lógica é mundo subterrâneo. Mundo subterrâneo e também portal pra outras realidades alternativas e paralelas, que também é submundo, que não são descritas a fundo ou não são esclarecidas a fundo no anime. Mas dá vários ganchos, ganchos bons, ganchos legais, tá? Sendo sincero, esse anime é interessante. Esse anime aqui é bem interessante, tanto na proposta, quanto na execução, quanto na parte de não finalização. Ele não tem fim, tá? Ele deixa muita coisa em aberto. Mas aquilo que deixa em aberto e aquilo que ele resolve é bacana. Ele é muito superior ao outro, mas muito mesmo, assim, em todos os sentidos. De tudo modo, temos esse detetive que tem o pai dele e a... Ele tem uma foto de memória, ali é uma memória meio confusa sobre o passado dele, sobre a infância. Porque ele sofreu uma lavagem cerebral de... Quando você é... Ai, como é que é o nome? É, sofre uma lavagem cerebral de... Ah, cara, palavra, a palavra não escapou. Quando a pessoa te faz entrar em transe. Ele sofreu um transe, né? Ele foi levado ao transe. Um... Eu esqueci o nome da palavra especificamente. E a família dele também. Todo mundo é levado a esse processo de transe. Que é uma espécie de... Amnésia. Mas é... Tirada a consciência. Quando você... Sabe mágicos, ilusionistas? Jogando as pessoas em processos de... Apatia, de vegetal... De se tornar vegetal. Esqueci a palavra específica, era isso. Mas é o transe das pessoas, tá? Elas estão em transe. Então ele perdeu a memória por essa lavagem cerebral. Por esse controle mental. O pai dele, por sua vez, que é um investigador também... Na verdade, ele é filho de uma escritora de ficção. E o pai dele trabalhava com alguma coisa também. A ver com investigação. Não sei especificamente o que. Ele é um detetive. Ou soltarou. A mãe dele, ela... Não fala o que aconteceu com ela. Mas o pai dele, você sabe que o pai dele entrou... Em um ambiente onde ele foi sequestrado. Abduzido. Ou agido, entre aspas, né? Tem ali um processo de lavagem cerebral também. E o pai dele desaparece. Em que mundo o pai dele desaparece? Esse é o ponto. Nós sabemos se é um mundo mágico. Real. Ou se é um mundo... De poderes... De entidades poderosas. E de algum tipo de, digamos... Consumo do corpo, da alma. E uma coisa mais, digamos... Mundo... Mundo sobrenatural. Tá? Não sabemos. Mas o soltarou, ele quase... Ele entrou na fronteira e ele saiu. Né? Ele perdeu a memória e tal. Ele perdeu a memória confusa. Tem a sidekick dele, que é a Saki. Que é a menininha jovem, de uns 12, 13 anos. Que é uma menina que ajuda ele a investigar, né? E fazer uns serviços. Tem um cara que ele tá procurando, que é um grande milionário. Um rico. Que perdeu um papagaio, barra... Cacatua. Acho que é cacatua ou papagaio, não sei. E essa cacatua, ele consegue descobrir a cacatua. Mas ele perde o cliente de vista. E o cliente desaparece. E ele quer buscar o cliente pra ter o dinheiro dele de volta, né? Aí tem todo o esquema dele investigar onde tá o cliente dele. Descobrindo as coisas. Do desaparecimento do cliente. Descobrindo que outras pessoas também estão desaparecidas. E numa dessas, ele manda a Saki. Que é a sidekick dele investigar. A Saki, ela vai pro submundo. Que é a fronteira. Ainda não é o mundo do submundo de verdade. Mas é o mundo de fronteira. Que é o mundo onde tem as gangues do submundo ali. O crime é organizado, debaixo da terra mesmo. Submundo porque ele baixa a terra. E a Saki é sequestrada. E manda um resgate pra ele resgatar a sidekick dele. Aí ele vai. Ele vai e faz todo um esquema ali pra investigar onde tá a sidekick dele. Que é resgatar ela e tal. E ele descobre por tabela também. Relativo a isso. Um esquema ali do próprio cliente dele que tinha desaparecido. Que é o cara do papagaio. Da cacatua, papagaio. Que desapareceu. Aí ele tem dois objetivos centrais. Resgatar a sidekick dele. Que é uma criança. Que é gente boa. Mas não tem tanto destaque. Resgatar o cliente dele pra receber a recompensa do cliente que tá devendo pra ele. E entregar o papagaio e o cacatua pro cliente. O plot é esse. Aí ele sai da cidade dele e vai pro subterrâneo. Subterrâneo é uma cidade de crime organizado. Né. Que flerta com o anime anterior, mas não é a mesma coisa. Porque não dá pra saber. Ah, parece que não dá pra saber. Aí ele tem um conflito com o crime organizado. E ele descobre a polícia de investigação real. E a polícia é a... É a única que tem imagem aqui. Opa, me dei errado. Que é a Tani. A Tani, ela tem um passado importante. Ela trabalhou por um tempo num circo. Esse circo, por sua vez, tem um dos setores do circo ali. Dos tramóis ali, de ilusionismo. E tem um dragão também, que é um tipo de um guia. Barra... É um dragão, na verdade, não. É um... Como pode dizer? É um lagarto. Tá ligado? Lembra... Uma iguana. Tipo uma iguana. Então, uma iguana ali, que também tem a cor branca. Mas ele lembra que o pai dele tinha uma iguana de cor vermelha. Que é importante. Essa iguana é importante porque ela é uma mensageira. E ela transita entre o mundo real e o mundo da fantasia. É uma iguana interessante, que não é explicada a fundo. A Tani, por sua vez, ela fazia par do circo. E agora leva da polícia. Ela tem todo um esquema ali, que a gente não descobre ao fundo. Todo 100% do passado dela. Mas você sabe que ela tem todo um esquema de ilusionismo. Misticismo e blá blá blá. Do que a garota da polícia. E ela é chefe de um trem. Que é um trem de uma força especial. Que é um trem que visa suprimir o submundo. E o crime organizado. E entre outras coisas. E daí tem um general ali, que eu não lembro o nome dele agora. Que é um general importante. Que ela obedece a ele. Mas ela é muito relevante também como uma das comandantes desse trem. Esse trem, por sua vez, ele vai de confronto com o submundo e o crime organizado. E aí ele enfrenta o crime organizado. E quase mata ali, sem querer, o próprio investigador. Que é o Soltarou. O Soltarou quase se machuca e tal. E aí ele vai pra terra de volta. Joga ele de volta. Sequestram ele, né? A própria polícia sequestra. Ele joga ele pra fora. Fala que é um lugar que é muito perigoso. E não pode ficar e tal. Depois ele vai de volta. Ele vai e faz um plano ali pra se infiltrar dentre os criminosos. Dentro do crime organizado ali do submundo. E ele se infiltra. E bem sucedido. É até interessante como ele consegue se filtrar ali no submundo. Nos túneis e tal. E nisso ele descobre a Chafona também dos criminosos. A Chafona, por sua vez, teve o filho sequestrado por essa entidade fantástica. Que sequestrou várias outras pessoas. Não apenas nesse ano, mas no decorrer de várias décadas. É um negócio de décadas. E toda vez que sequestra uma pessoa, tem marca de pneu. E círculos de pneu em volta, assim, num cenário misterioso. Que as pessoas desaparecem. Então o filho dela desapareceu. Esse rico aí, esse cara da dona da Cacatua desapareceu. Outras pessoas também desapareceram. Crianças, mulheres, adultos, velhos. Não tem uma lógica sobre os desaparecidos. Mas eles aparecem, né? Incluindo o pai dele que desapareceu também. Mas isso ele nem lembra. O pai dele desapareceu e faz ó. E o pai dele sabia que é o reino de... Ele fala, o reino tem um nome específico. É alguma coisa... Rukagari. O último nome aqui é Ku... Ou... Rukagari. Uma coisa assim que é o nome da cidade. Mágica. Pra onde as pessoas desaparecem. Como esse nome do primeiro anime tem esse nome. Pode ser que esse local aqui, seja esse local... Onde as pessoas que desaparecem vão parar. Mas não tem conexão, gata. Cuidado. Não tem conexão direta. Por isso que eu falei. Precisa de um terceiro filme. Uma continuação. Porque ele abriu a conexão entre os dois animes. Possivelmente, tá? É aberta a conexão entre os dois animes. Não é fechada. Tem muita coisa que fica solta. Mas tem muita coisa que fica muito interessante e bem construída. Que é todo o cenário do submundo. Dos vilões ali. Que são criminosos bobos até. Mas é interessante. Eles são contrabandistas e tal. E tem uma cidade embaixo da terra. E a cidade é mó povoada. É mó... É interessante. Né? É bem bacana a cidade embaixo da terra. Por sua vez, ele vai ali nas missões duplas dele descobrindo coisas. E ao mesmo tempo que ele tá descobrindo coisas. Tem o arco mais central. E o arco mais legal. Que é o arco que fica bastante confuso. Que é o da Tani. O passado da Tani. Né? Ele fica em aberto. Um grande parque em aberto. E a minha gata tá enchendo o saco agora. Por causa do cio. Mijou lá no corredor ontem. Tranquilo. É... Corredor de casa. Que eu não deixo ela entrar no quarto. Senão ela mijo aqui. Hoje ela tá no quarto. Mas ela tá boazinha. Ela... De noite eu não deixo ela ficar aqui não. Porque não dá pra ficar de olho não. Mas voltando. Então tem todo esse esquema da Tani. Se agora é uma investigadora de polícia. O passado obscuro dela. E ao mesmo tempo ela também é uma investigadora. Que busca os... Pessoas desaparecidas, né? Porque eles aparecem há décadas, né? Tem a... Tomiomi. Que é a sidekick dela. Que é braz direito. É habilidosa pra caramba. Em armas e táticas. Tem os conflitos de shonen. Assim. Que eles lutam contra o submundo. Contra os criminosos. É bem interessante esse conflito também. O anime é bonito. O anime ele é misterioso. O anime ele é interessante. O anime ele tem uma vibe que flerta tanto com a parte de... Digamos... Lavagem cerebral real. Quanto com a parte de mundo mágico e místico. Sobrenatural. E fica muito no meio termo. Não dá pra saber. Não dá pra saber como ele vai ter o desfecho. Fica muito em aberto mesmo, tá? Mas é bom que fica em aberto. Porque dá toda uma possibilidade de leitura possível no terceira obra. Uma continuação e tal. Mas ele exige uma continuação. Ele exige uma continuação. E ele é um mundo interessante que vai ganhando lastro. Ele vai... Dá pra conectar os dois mundos. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra ficar... É um negócio que ele é bastante experimental, tá ligado? É aquele tipo de anime. Que você precisa abrir a descrença, né? Aceitar o anime. Tem que aceitar a insanidade do anime. Porque ele é muito estranho. Em alguns pontos. Ele vai construindo as coisas de maneira bastante... Particular. E descompromissada. Mas vai construindo. Então você tem que ter uma abertura com o anime. Uma... Uma generosidade com o anime. Se você tiver essa generosidade, ele se torna um anime interessante. Se você não tiver generosidade, ele se torna um anime estranho. Tá? Tem que ter a generosidade. Se você não tem a generosidade, o anime fica meio bagunçado. De tudo modo. Esses personagens são interessantes. Apesar de simples. E tem camadas, alguns deles. Né? É muito mistério. Mas é muito mistério. O mistério é parcialmente resolvido. Nunca se concretiza. Sendo bem sincero, fica bastante coisa em aberto. Fica... Bastante interessante conectar os dois animes, né? Que eles lançaram juntos. Fica interessante tentar conectar os dois. Mas ainda não dá pra fazer isso. Fica difícil de conectar. Eles têm o mesmo cenário, praticamente. Um cenário meio steampunk, né? Um steampunk com as mesmas lógicas, as mesmas armas, as mesmas jinhocas. As mesmas trens, canhões, militar, metralhadoras. Que são as mesmas, aliás, as armas. A vestimenta é as mesmas. O design é o mesmo. É um mundo que se conecta. Ambos se conectam. Só que ele precisa daquele que é o conector. Que ainda não foi feito. Exige o conector. Espero mesmo que saia o conector. Se for ver separado e acabar aqui e nunca mais ver nenhum dos animes, ele fica no vácuo. E aí ele fica apenas como uma obra cêntrica. Tá? Mas se ele conectar, aí o negócio engrena. Aí os mundos fazem sentido. Apesar de eu achar muito mais fraco o primeiro. Se ele conectar com o outro e fazer uma abordagem diferenciada. Ambos ficariam bem interessantes de verdade. Sendo bem sincero. Aí não sei o que vão fazer. Não sei como é a vibe do diretor. Não sei se o projeto tem andamento. Não sei nada. É original, né? Então o negócio é bastante complexo. Moral da história. Eles conseguem entrar em contato na investigação com a fronteira desse mundo aí. Que é o circo, né? Que eles descobrem que era o circo. Que era o picadeiro. Que tinha os ilusionistas que faziam o lavar celebrando a galera. E fazia a galera entrar em transe, né? E aí sequestravam as pessoas e desapareciam com elas. Consegui resgatar quatro desses desaparecidos. Apenas quatro. Dentre esses quatro, um deles é o rico. O cara que tinha contratado o Soltarou. Pra resgatar a Cacatua dele. Que ele resgatou, né? Esse cara fica meio assim. Se vai acontecer ou não alguma coisa com ele. O filho da mulher do submundo não é resgatado. O filho não é resgatado. A filha é o filho. Não sei se é filho ou filha. Então tem os cim abertos também. Pra continuação. Como eu falei, tem muita ponta pra continuar. O filho dela não é resgatado. A investigadora também, ela tem ali a continuidade do arco de investigação. E o próprio investigador, que é o Soltarou. Também tem a continuidade de resolução com o pai dele. Que o pai dele também foi sequestrado. E o pai dele prometia morrer. Ou alguma coisa do gênero. Faz uma cara que o pai dele foi sequestrado. E tem o arco dele buscar o pai dele. E a mãe dele também não sei o que aconteceu com a mãe dele. Gata, para. Não sabemos o que aconteceu com a mãe dele. Para. Fica de boas aí. A mãe dele também não é descrito o que aconteceu. Tá? E... Mano. Então fica bastante coisas possíveis. Nessa abrangência da obra como um todo. Desse cenário. E é um cenário que começou a engrenar. Tá ligado? Mas ele é bastante experimental. Então você tem que ter uma abertura de aceitação. De generosidade. Senão você não consegue engrenar com o negócio. Então... Gostei. Gostei bastante. Ele... Ele tem uma estética. Uma coloração. Uma animação. Uma atmosfera. A utilização do steampunk. A utilização... Mas é meio infantil assim. Mas é um infantil misterioso. Meio dark assim. Um dark fantasy leve. Tá ligado? Bem leve. E... E é bem feito. E é divertido. E é bem narrado. Mas... Ele tem muita coisa solta. Ele precisa... Continuar. E ele não precisa continuar pra fechar. Ele precisa continuar pra expandir. Pra expandir. E deixar o mundo mais interessante. Mais mágico. E mais... Mais... Sei lá. É um anime infanto-juvenil interessante. Tá ligado? E é um negócio que deveria expandir mais o cenário. Agora... É isso. Entendeu? Em geral é isso. Talvez os... Aqui de capa... De capa... Em geral é isso, pessoas. Não tem muito mais o que falar. Eu mesmo não consegui desbravar o anime como um todo. Porque ele deixa muita coisa aberta. Tá ligado? É... Mas é muito agradável assim. Se você não tem pretensão. E nenhum tipo de... De ganância. Tá ligado? Ah, para não derrubar as coisas, mano. Tá enche no saco aqui. Ô cacete. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai, parou. Tá derrubando as coisas. Não é pra derrubar. Vai, sai. Ô lasqueira. Sai. Enfim, é isso, tá? Desculpa aí. Olha, tua gata tá em... Nossa, quando ela começa a ficar desse jeito, ela fica insuportável. Quando eu falo, ela tem que ficar com ela. Ela fica mais insuportável ainda. E tudo mal. É isso, tá? Antes que ela derrube mais coisa aqui. Porque ela tá derrubando tudo. Vou jogar ela pra fora daqui a pouco. É um anime... Eu recomendo, tá? Eu recomendo os dois. Tem na Netflix, acho que é um anime dessas... Desses tipos de encomendas. Netflix, Crunchyroll, alguma coisa do gênero. E... Vejam os dois, tá? Tem que ver os dois. Eu recomendo que vejam primeiro esse aqui. Ô, eu vim invertido, no caso. O Kurayokaba. Porque eu acho que ele faz mais sentido ser visto antes do que o Kuramero Kagari. Eu acho. Eu acho. Só tenho essa leve impressão. Mas eu vim invertido. Eu não tenho certeza. Na verdade. Eu não tenho certeza mesmo. Não. Sai. Então... Mas recomendo que veja invertido. Ou... No caso, eu deveria ter visto no outro sentido, né? Mas é isso, pessoas. E espero que tenha continuação. Porque precisa de continuação, né? Ô, gato idiota. Fica de boas aí. A Kagari é importante pelo nome dela. Não sei se os personagens aparecem. Não tem personagem que mistura nos dois obras. Mas pode ser que na terceira misture personagens. Se tiver continuação. O que seria fenomenal e interessante. Entre outras possibilidades, tá? Mas é isso, pessoas. Já me estendi demais aí. Acho que já deu. Já deu 20 minutos de review. Grato pela presença. Desculpa qualquer coisa. Desculpa aí pela... Desconfusão. Porque a gata tá meio surtada agora. Faz um monte de bagunça, cara. Eu odeio quando ela fica assim. Enfim. Tá, é isso, pessoas. Grato pela presença. E desculpa aí. O review tá meio entrecortado aí. Mas é mais ou menos isso mesmo. Não tem muito o que falar, não. Porque é um anime bem complicado de... Fazer review em geral, né? O gato idiota. Falou, Zé. Até a próxima. A gente volta aí com o anime. Que eu já sei qual é o que eu vou ver, acho. Semana que vem. Não senta no teclado. Falou, falou. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.